E que venham as medalhas, né? O MT2 termina aqui. Daqui a pouco você vai poder rever as reportagens acessando o Globoplay.com.br TV Centro América. E a gente encerra com imagens ao vivo da Avenida Fernando Correia, na região do Cochipó, aqui na capital. Trânsito tranquilo nesse final de sábado. Um bom fim de semana pra você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho